MÚLÈR FICA DE QUATO É a menor do Pantanal Aí a mulher fica de 4 vai Toma surra de pau 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 Vai Toma surra de pau Toma surra de pau Toma surra de pau Toma surra de pau Eu mostrei pra essa piranha O tesão de maconheiro Agarrei taquele um beijo Puxei cabelo dei pau Ainda dei um chupão no peito Caralho Toma surra de pau 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 Vai O nome é simples, tá? DJ Teu DJ Teu DJ Teu DJ Teu DJ Teu DJ Teu Ah 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 Toma surra de pau, toma surra de pau Eu mostrei pra essa piranha o tesão de maconheiro Agarrei taquele um beijo, puxei cabelo, dei pau Ainda dei um chupão no peito, caralho Toma surra de pau, toma surra de pau Toma surra de pau, vai Toma surra de pau, toma surra de pau O nome é simples, tá? DJ Teo DJ Teu